Música Meu nome é Bruna, eu fiz o curso do ônibus itinerante e foi um curso muito bom, bem completo, com certificado, todo o material que eu uso a carga horária do curso era excelente, a professora era ótima, tinha uma experiência incrível e hoje eu consigo trabalhar com isso, tiro a minha renda, fiz o curso de manicure, pedicure tiro a minha renda a partir daí, sou muito grata a esse curso, porque me ajudou a descobrir uma profissão que eu gosto eu além de me profissionalizar, que foi o primeiro passo que a proteína de Berlândia me ajudou eu consegui outras ajudas, que eu consegui ficar legalmente à minha empresa consigo atender cliente a seis cartões, então eu fui só melhorando então depende de cada um usar essa ferramenta para fazer o curso, para fazer a produção Música Música Música